Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional horreio de Spyro, Ear of the Dragon Começando um mapa novo E agora já de cara já vejo um ovo Que eu não sei se dá pra pegar, mas eu consegui Saki Qual é essa aqui Então agora estamos com 91 ovos, meu Deus do céu É muito ovo Terminar o jogo dirigindo o carro do ovo, gritando pros outros Que Deus te abençoe É o carro do ovo passando na sua rua 30 ovos por 10 reais Eu disse 30 ovos por 10 reais Esse aqui, esse aqui, dá pra resolver Nos córneos Oh caramba, tá, ainda é tão tranquilo assim não Aí foi E mais um ovo resgatado My chemical romance Quebrar esse bagulhinho aqui, pegar mais gemas E bom, uma coisa que eu custei pra perceber que tipo, além de você conseguir aqueles jarrinhos com a borboletinha dentro Sei lá, não lembro se era borboleta ou mariposa Enfim, isso aqui dá pra quebrar Opa Tem outra maneira de ganhar vida Que é você comendo muitos bichos Fazer o seu bichinho comer muita borboleta Aí você consegue ganhar vida Então tipo, não deixa passar batido não Você vai focar em dar uma mastigada nesses bichos que fica tudo certo Bele Bem, esse local, né Todos os locais aqui, dessas áreas de fase, costuma ter tipo Costuma ter 5 ovos, então Acredito que esse lugar não vai ser diferente Aí, mais uma vida Ah lá, tem o desgraçado do urso capitalista ali Pra subir nessa escada aqui, o que tem aqui em cima E pô, agora sabemos qual é a linha aqui Precisa de 100 ovos pra poder entrar Eu tô com quase isso, né Mais uma fase eu devo estar conseguindo ficar com 100 ovos Mas enfim O plano da vila zona É roubar asas de dragões Matar os dragões e caramba 4 Pra viver eternamente Não, não é um plano ruim não, hein É um plano, um ótimo plano de vilão Batido, né Todos os lados se lança de viver eternamente Meu irmão A única pessoa que, sei lá Tem esse plano e é uma pessoa, sei lá, um pouco mais útil É o Orochimaru Porque ele é um cara que estuda, aprende jutsu E revive os outros e faz várias doideiras Tá, aqui deve ter coisa, hein Opa, mais um ovo Mais o resto? Porra, essa mulher aí, tipo, o que ela vai fazer? Sinceramente, vai viver pra sempre pra fazer o que? BUDDY Esperar os cachorros pararem de latir Acho que os sossegaram Tá, vamos lá Tá, além disso tem Opa, esse jarrinho aqui Que eu não destruí Isso aqui é uma fase? É Dino Mines Opa Vários lagartinhos aqui também Ah, aqui é a fase de corrida Que doideira tem ali Ah, pera, eu podia gerar que eu conseguia ver o capitalista e ele tava aqui Mas talvez esteja aqui Ah, aqui precisa de 149 ovos Que eu acho que são todos os ovos do jogo Talvez Louco, louco Sabia que teria uma fase assim não Então existe a possibilidade de eu mirar nela Aqui Crystal Islands Porra, eu quero achar o O maluco Ah, você tá aqui na minha cara Não! Caraca Morrer nessa Nesse tipo de fase É absurdamente ridículo Acontece, acontece Somente essa aqui Que porra, o negócio tem Tem Abismo pra caramba Tá doido Ah, tinha isso aqui que eu não tinha visto Tem coisa atrás? Ah, tem coisa atrás Tá, mas desse outro lado não tem E essa geminha aqui que eu não peguei E outra geminha ali que eu não peguei Agora eu vou voltar lá pra parte do início Que tem o urso É por aqui, né? Eu consegui pegar ali pelo menos a gema Tá, salvar Meu amigo Primata Ah não Ele é um urso? Não, ele é um Ele é nitidamente um macaco Acho que Dancing Beer vai ser esse urso aí Porque ele vai começar a dar tiro no pé dele Boa, garoto Só mira na cabeça Que é melhor Cara, esse macaco deve ser muito doido Nossa senhora É, então gente Não dê Não dê cocaína pro seu macaco Isso pode resultar em Em coisas bem trágicas, né cara Problemas bem graves na vida do seu macaquinho Eu acho que é Não, não pode ser que seja tudo Tem Vamos olhar aqui Tem um ovo chamado At the top of the waterfall Ou seja No topo da cachoeira E mais um ovo que não tá dizendo muito bem Onde está Não, não Que malha é kit game Tá doido Tá, onde é que é a cachoeira Isso aqui é a cachoeira Vou tentar subir o máximo possível E ver o que acontece no futuro Aí Na entrada do negócio Tinha várias coisas aqui Que eu não peguei Agora peguei Opa Ganhei uma vida Então tem uma fase aqui Que é Alguma coisa de deserto E Esparta Aqui é onde o ovo Que eu já peguei Vou subir essa escadinha aqui Que eu acho que eu já subi antes Mas Tem um lugar aqui Que eu preciso de 100 ovos E tem um ovo ali Que é o At the top of the waterfall Com certeza Ele E Evie Então Aparentemente São 5 ovos Aqui mesmo Ai Ah E agora Eu completei As 400 Gemas Tá tudo certo Tudo lindo Então A primeira fase Que eu vou estar fazendo Pra evitar Problemas no futuro E conseguir Explorar bem Em todos os lugares Vai ser A fase Do Do Macaquinho Porque O que acontece Existe a possibilidade De ter Com certeza Vai ter Fases aqui Que eu vou precisar Da ajuda Do Macaquinho Então É melhor Fazer Logo Do Que Chegar Lá E Tipo Ah Nossa Não posso Fazer Porque Não Tem Macaquinho E Chegar E Ter Que voltar Na fase Muito No futuro Então é isso No próximo episódio Eu vou dar Fazendo a fase Do Macaquinho Então Até o próximo episódio É Nóis Tchau